Se for 2x1 para o Penharol, é uma ordem de 7,50. Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Dá aquela moral, meu amigo, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, me dá aquela força, isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês de maneira gratuita, fechou? Cara, o vídeo de hoje eu vou trazer um padrãozinho para ambas marcam. Então, eu, feijô, não gosto de operar no ambas marcas, eu não me sinto muito confortável, eu não gosto de ter que torcer para os dois times fazerem gol, mas tem muita gente que gosta de operar no ambas, é um mercado que bate bastante também, então resolvi trazer esse mercado aqui, essa estratégia que tem batido bastante, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou aqui no meu site de análise, que é para facilitar essa nossa visão. Então, se você não tem um site de análise, eu vou deixar o link desse aqui na descrição, e aí você clica lá, tem todas as informações, fechou? Então, você vai vir selecionar aqui horários, horários de novo. Desculpa, isso foi muito horários, para ficar mais fácil. Eu vou deixar aqui no modo, tem o modo compacto, que aparecem as quatro ligas, e tem o modo completo. Eu vou deixar no completo, vai ficar mais fácil de vocês verem, principalmente para quem vê pelo celular. O filtro que a gente vai fazer é esse aqui, ambas marcam sim, já está, beleza? Não, na verdade a gente vai mudar, vai tirar o ambas marcam, vai colocar gols exatos, cinco, que é para terem saídos cinco gols no jogo. Então, a gente vai vir aqui na sul-americana e vai selecionar aqui. Está vendo que todos que estão em verde, é onde saíram cinco gols no jogo. Onde que a gente vai entrar? A gente vai entrar aqui, no 13, vai fazer o pé de galinha, né? Então, a nossa base é aqui, vai fazer 13, 16, 19, 22. Vai fazer quatro tiros buscando o ambas marcam, tá? Então, vou pegar só isso aqui como exemplo. Por exemplo, ó, teria batido. Claro que tem red, tá? Toda estratégia tem red. Então, vamos lá. Aqui também teria batido. Vamos ver, aqui também teria batido. Aqui bateu só o over 2,5, não bateu ambas. Aqui bateu ambas na última. Acho que deu para entender, né? Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Então, minuto 13 da sul-americana, vamos ver. Minuto 13 da sul-americana. Como ainda faltam oito minutos para o vídeo começar, eu vou pausar. Na hora que o jogo for começar, eu volto e faço as entradas aqui com vocês. Fechou? Até breve. Galera, faltam cinco minutos ainda para eu começar. Tá? Passei só para lembrá-los que eu estou vendendo a minha estratégia. Para quem gosta de operar no over 3,5. São três estratégias por apenas 30 reais que você paga uma vez na vida. E essa estratégia, ela precisa de um site de análise. Então, você pode adquirir esse aqui que eu estou falando aqui para vocês. Ou qualquer outro. Serve com qualquer um. É uma estratégia muito bacana. E com esse site de análise, você pode desenvolver análises como essa que eu desenvolvi aqui. E a gente vai saber daqui a pouco se dá certo ou não. A gente já viu no histórico que tem dado certo, tem batido. E a gente vai ver na prática daqui a pouco. Mas eu volto em alguns segundos aí para vocês. Bom, galera. Faltam aí 40 segundos. Eu vou... Como bate bastante e ambas marcam, eu vou nesse mercado aqui também. Vou colocar uma moedinha. Vou só nesses três aqui. Vamos lá. 0,75. Enquanto o jogo rola, eu explico. O que significa esse mercado aqui na prática? Se for 1x1, é a moedinha de 5. Se for 2x1 para o Rio de Janeiro, é a moedinha de 6. Se for 2x1 para o Penharol, é a moedinha de 7,50. Ou seja, o time tem que ganhar e os dois fazerem gol. Então, se for 1x1, já está no lucro. Já deu ruim. Já deu bom. Beleza? Mas o mercado é o... O mercado tradicional, né? É o mercado aqui do... Do ambas marcam mesmo, tá? Aqui como bate bastante, estou testando essa estratégia. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Se for 0x0, vamos ver se sai 2x1 no segundo. Se não sair, a gente continua na segunda linha. No segundo jogo. É, não está com muita cara de que vai bater, mas vamos esperar o jogo acabar. É, acho que só vai ter mais dois lances. Acho que não vai rolar, né? Se ele errar, a gente vai para a cobertura. Então, vamos para a cobertura. De novo. Vamos, sei lá, com... 1x25, 1x25. 1x25. Vamos esperar para ver. Não é possível, né, Bet? Agora o que a gente está fazendo aqui para a galera ver. Vamos ver se foi a americana. O padrão está certinho. É 13, 16, 19, 22. Então, vamos lá. Lembrando que eu não estou nem fazendo a conta direitinho, né? O ideal seria ter uma calculadora de odd, se você for operar desse jeito, para fazer certinho. Mas como eu não opero muito nesse mercado, vamos assim mesmo. É mais para mostrar para vocês aqui na prática. 20 segundinhos. Vamos lá. Santos e Atlético Mineiro. Para fora. 1x25. Será que vamos pegar uma linha under? Primeiro tempo 0x0 de novo. Vamos ver se está 2 golzinhos no segundo tempo para a gente. Eu acho que não vai bater. Vamos preparar aqui a entrada. É, não vai bater, está no último lance. Nossa, 84 ainda tem bastante tempo de jogo. É, não vai bater. É, não vai bater. 2 reais. As odds são altas, então acho que está valendo. 1 minuto e 20. E a última saideira é 22. 2. Uma checada no celular enquanto a gente espera. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 1. vamos ver quanto tempo falta e galera, como todos os meus vídeos eu não fico editando não vou ficar gravando mil vezes até pegar o green pra falar que a estratégia é linda funciona mil vezes se pegar um red, paciência faz parte vocês viram lá nos resultados que bate muito bate bastante então red faz parte da vida se alguém falar que tem uma estratégia 100% a prova de red e exige que o cara esteja bilionário no mínimo se é uma estratégia que não tem red nunca mas vamos lá, vamos ter fé a gente pegou duas linhas bem baixas 2,00 inclusive não deveria ter colocado uma moedinha no 1,5 porque 2,00 a gente bateu 1,5 agora é bem alta pra fora pra fora um do quinto agora a gente precisa de um do assunção 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 vamos lá, assunção faz um golzinho pra gente mais uma bola do assunção bateu o nosso ambas agora vamos ver só o que vai acontecer tomara que saia mais um golzinho porque paga uma ordem um pouco maior tá aí galera bateu 2 a 1 quinto nem sei quanto que essa odd paga enfim a ideia não é mostrar os valores como eu falei eu fui fazendo sem conta sem nada enfim a ideia era mostrar pra vocês que o padrão funciona então vocês viram aqui cara o vídeo ficou muito legal bateu na terceira espero que ajude vocês de alguma maneira então chegou até aqui daquela moral curte o vídeo comenta se inscreve aí no canal fechou valeu aquele abraço e aí e aí